Ei, ei, vem cá, vem cá. É, você mesmo. Preciso te contar um segredo. O Rock Spirit acabou. Ah, não, mas não acabou não. Não conta pra ninguém. O maior festival de cinema ao ar livre do Brasil continua. Shhh. É que tem um filme secreto. Só pra quem estiver ao ar livre, sabe? Autor do lado de fora, into the wild. Mas olha lá. Não é pra aglomerar. É só você e o seu celular. O filme secreto é um curta-metragem. Bem rapidinho. Então aproveita a caminhada, o rolê de bike, o pulinho do mercado. Ainda na panaria e o passeio com o dog. Acesse aí. Conecta o GPS e libera o filme. Curta este curta. Filme secreto do Rock Spirit. Liberado pra assistir outdoor. O caso dele é bem rápido. E aí